A Comunidade Escolar do Centro de Ensino Fundamental 35, em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, recebeu a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, e autoridades do governo local para apresentar os resultados do programa Vem Viver, Juntos pela Proteção da Vida. Em parceria com o governo do Distrito Federal, a iniciativa beneficiou mais de 3 mil estudantes em cinco escolas da rede pública local e capacitou 180 professores. A ministra destacou a redução dos índices de violência infantil-juvenil nas escolas, alcançada também por meio do combate à evasão escolar. Segundo Cristiane Brito, a intenção do governo federal é expandir o programa para todo o país. Ela reforçou ainda a cultura de paz e não violência, bem como o diálogo, para proporcionar um melhor desenvolvimento para crianças e adolescentes. O programa Vem Viver, Juntos pela Proteção da Vida, está em fase piloto e contou, desde o lançamento em 2021, com investimentos de 10 milhões de reais. Além de Ceilândia, no Distrito Federal, mais quatro cidades receberam as ações. As capitais da Bahia e do Paraná, Salvador e Curitiba, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. É uma política pública que identifica crianças em maior risco, integra a rede de agentes de proteção, une os esforços do Poder Público Estadual e Municipal, trabalha com a escola como local de proteção, combatendo a evasão escolar e atua no estímulo ao fortalecimento dos vínculos familiares. A metodologia aplicada foi desenvolvida em parceria com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Pesquisas do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, apontam que quando se tem 1% de redução na evasão escolar, a letalidade de crianças e adolescentes diminui 2%. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.